Bom dia, galera, aqui é o aniversário de São Paulo, hoje estou aqui em São Paulo, primeiro parabenizado, vocês, os fãs aqui, eles são sempre muito carinhosos com a gente, comigo, com a Leana também, e hoje eu morei em São Paulo, gosto muito da cidade, muito parabéns aí, por estar em São Paulo, agora.